Ê bonitão, não sou de estalar dedo, eu odeio estalar dedo, você tá com essa raiva dessa capinha porque eu nem mando beijinho e nem estalo o dedo, entendeu? Eu coloco o dedo. Cara, esse passarinho é muito louco, cara. É muito louco. Tá lindo de pena, pena que o rabo ali não mudou ainda. Esse é o Chavante, veio da criação do amigo André, Ticos e Coleiros. Se quiser, procure o canal no YouTube dele. Tá com o anel, viu gente? A filmagem não tá pegando o anel, mas o pessoal às vezes vai ver um vídeo e fica olhando pro anel pra ver se vai ter anel, se não tem anel, né? Esse é o Chavante. É isso aí. E aí, Chavante, não vou mandar nunca beijinho pra você, tá? Nem estalar dedinho. Mas é isso aí, tá o registro do Chavante aí. Lindo, Tico. Parabéns, André. E aí, Lindo, Tico. Parabéns, Rio. Não, não vai Grandez aí. E aí, Nezree. E aí, Arraine.